Você entende que Deus programou a igreja para enfrentar mesmo várias batalhas, mas Deus não programou para a nossa derrota, Ele programou para a nossa vitória, porque a verdade é a verdadeira resistência, que nos dá a vitória, diga aleluia. A gente tem que pensar, porque a nossa cooperação com Deus é fantástica, ela é perfeita, é assim que funciona. E está escrito então que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos. E Deus falou assim no finalzinho, vocês têm que resolver isso, se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada, ou a situação, tipo assim, Deus falando assim, conserta isso. Gente, conserto faz parte de andar com Deus, tá? O homem não foi tão vigoroso, mas é assim mesmo. Deus sempre irá nos corrigir, porque eu posso estar na rota errada. Sabe uma das coisas que são bomba atômica na cabeça do inferno? Eu vou te falar uma delas, que é poderosíssima, que é uma bomba atômica na cabeça do inferno, e desmancha todo o poder dele, vamos dizer assim, o domínio dele sobre a vida do homem. Essa palavrinha é chamada arrependimento. Eu vou repetir, arrependimento. Porque é onde há arrependimento, há perdão. E aí as portas são fechadas. Eu não posso caminhar com coisas que eu dei brecha, e que o meu espírito está me incomodando, porque estão erradas. Fala, Deus! Ninguém aqui é perfeito, mas no momento que a gente erra, vamos fechar essa porta rápido. Eu falei para vocês, nós estamos vivendo dias, onde está debaixo da direção de Deus, é maior proteção. Por que eu me meto a fazer coisas se eu não tenho direção de Deus? Por que eu vou escolher coisas que podem mudar radicalmente a minha vida e da minha família se eu não tenho a menor visão nem direção de Deus? Não dá, não funciona. Essa igreja precisa desesperadamente, a igreja de hoje, para entrar na maturidade, aprender a caminhar com Deus. Aí sim você começa a ver resultados disso. A gente começa a ver resultado na nossa vida. Não é o sistema desse mundo viver sempre aberto a uma tentação agradável, gostosa, ninguém precisa saber, eu mando ver. O tapete é puxado, queridos. A gente começa a verậy, o texto é puxado como símológico você vai fazer com Deus, A gente começa a ver até hoje Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos pro. Temhafta